Oi gente, hoje os humilhados foram exaltados Eu tô surtando Porque eu finalmente consegui comprar uma coisa que eu sempre quis Desde quando eu era um bebê É, também não vamos exagerar Mas o que importa é eu comprei um iPad Aê, eu tô falido E obviamente eu vou abrir aqui com vocês Vamos lá O modelo escolhido por mim foi o iPad Pro É meu filho, você tá achando que eu sou pouca bosta? Não sou não Eu sou muita bosta E o que que é um peido pra quem já tá cagado? Já aproveitei que eu tava no fundo do poço e dei oi pra Samara Comprei uma capinha que transforma ele em um laptop É, acho que é oficial Eu tô falido Pelo amor de Deus, já curte esse vídeo e me segue pra ajudar esse coitado E vamos abrir Que emoção Ah, eu tô me sentindo uma mãe na hora do parto Quebra Olha que coisa mais linda E agora a parte mais satisfatória Na caixa ainda vieram as instruções É óbvio que eu não vou ler E o cabo do carregador junto com o plug Graças a Deus, que senão eu tava lascado Agora a capinha É só uma capinha mesmo, não tem muito o que falar Olha que gracinha Ai gente, coisa chique e outro nível, né? O negócio me deu até hello Olha isso, que legal Ele simplesmente gruda na capinha e vira o notebook Eles gostaram porque eu amei Ai que susto